O casarão histórico no centro de São Paulo virou um oásis no meio da cidade. Com um jardim de orquídeas e um restaurante de comida peruana, a casa Donana carrega a história dos áureos, tempos dos barões do café. Veja na reportagem de Lígia Neves. O imponente casarão de mil metros quadrados chama a atenção de quem passa pela rua Guaianazes, nos Campos Elíseos, na região central de São Paulo. A fachada é tombada pelo patrimônio histórico da cidade e do estado. Esse é um dos poucos quadriláteros remanescentes com imóveis históricos preservados. O mais recente deles, a casa Donana, é fruto dos áureos, tempos do café e tem marcas da transição do estilo eclético para o moderno. O motivo é que Ramos de Azevedo desenhou o Palacete em 1912, mas o modernista Jacques Spilon reformou o espaço em 1940. A partir de 2015, o casarão passou por um processo de restauro. O vitral e o corrimão de mármore, com mais de 100 anos, ainda estão intactos. A sensação é de ter mergulhado na história. É como se a gente voltasse no tempo e fosse parar no início do século XX. Só a ideia do restauro e de mostrar um pouquinho da vida dessa casa já mostra bastante o meu relacionamento com a casa. Acho que todos os momentos que eu me lembro de ter vivido aqui foram muito prazerosos e daí a ideia mesmo de manter a casa. O Luiz é neto de uma família tradicional que vivia do café. O avô dele era Otaviano Alves de Lima, um importante cafeicultor que deixou comerança, a casa e tantas memórias afetivas. Foi por isso que ele decidiu restaurar e batizar o espaço como Casa Donana, uma homenagem à sua avó. Itens da família ainda estão por toda parte, como esse relógio, peças de louça e vestuário que ele conseguiu recuperar. Os demais móveis são de coleções particulares. Aberto ao público, hoje o local vive uma nova fase. As carpas e os marrecos dão vida a um jardim com cerca de 300 mudas de orquídea, além de diversas espécies de pássaros. Na parte de trás, uma horta e um restaurante também ocupam a área e fazem do espaço um oásis em meio à cidade. Abrir as portas ao público para que pudesse conhecer e compartilhar como era a vida no princípio do século passado.